O programa Saber Direito desta semana é com o professor Tiago Carmin e o curso sobre Direito Constitucional. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, está no ar o Saber Direito, um programa da TV Justiça. Eu me chamo Tiago Carmin, sou assessor do Ministério Público do Estado de Rondônia e professor de Direito Constitucional. Estamos trabalhando o tema controle estadual de constitucionalidade das leis e atos normativos municipais e estaduais. Olha só, gente, como nós vimos já nas nossas aulas anteriores, nós já trabalhamos o poder constituinte derivado decorrente, aquele poder autorizado pela Constituição, assegurando uma maior autonomia dos estados, dando a eles a possibilidade de elaboração das suas constituições estaduais. Nós vimos também aqueles conceitos iniciais de controle de constitucionalidade. Vimos os institutos, como que pode acontecer, de que maneiras que podem se manifestar o controle e também os efeitos das suas decisões. Fizemos algumas considerações, poucas, mas algumas considerações sobre a ação direta de inconstitucionalidade no âmbito federal. Aí eu trouxe também para vocês aqui alguns conceitos de julgados que nós acabamos importando também lá no controle estadual de constitucionalidade. Na aula passada, nós começamos a trabalhar o controle estadual. Só que na aula passada, a gente se ateve mais ao quê? Ao controle difuso estadual de constitucionalidade, que é quando uma lei municipal ou uma lei estadual, um ato normativo, enfim, estadual ou municipal, ele é impugnado em face da Constituição do Estado. Agora, eu quero trabalhar com vocês o controle concentrado de constitucionalidade na modalidade estadual. Então, da mesma forma que, num controle difuso, num caso concreto, uma lei municipal ou uma lei estadual, ela pode sim ser declarada inconstitucional perante a consona daquele Estado, nós também temos a possibilidade do ajuizamento de uma ação específica, uma ação própria que vai analisar, realmente que vai verificar se aquele ato normativo, se aquela lei é de fato inconstitucional ou não, tendo por parâmetro a Constituição daquele Estado. Existe essa possibilidade, é uma previsão que está expressa, inclusive, na Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 125, parágrafo 2º, ela traz a chamada representação de inconstitucionalidade. Então, isso aqui está expresso na Constituição Federal, artigo 125, parágrafo 2º. Os estados podem atribuir, os tribunais de justiça estaduais podem analisar as chamadas representações de inconstitucionalidade em face de leis municipais e estaduais que estejam violando, que estejam lesionando a Constituição do Estado. Muito bem, uma primeira regra que eu queria trabalhar aqui com vocês, o parâmetro para o controle desta ação. Então, olha só, gente, isso aqui é uma ação do controle concentrado. Quem vai ter a última palavra sobre Constituição Estadual? A Corte Máxima dentro do Estado, ou seja, o Tribunal de Justiça. O parâmetro para o controle é a Constituição Estadual. Estamos aqui falando de uma ação própria para impugnar uma lei municipal ou uma lei estadual quando ela está violando, quando ela está ferindo a Constituição do Estado, tá bom? Então, isso aqui é bem importante. Primeiro ponto, o parâmetro da representação de inconstitucionalidade ou, até como alguns carinhosamente costumam dizer, a ADI ou a DIN estadual, é sempre a Constituição do Estado. Nós temos um julgado, inclusive, bem importante lá no Supremo Tribunal Federal, que diz o seguinte, olha, representação de inconstitucionalidade no âmbito dos Estados, sendo julgada pelo Tribunal de Justiça, vai ter como parâmetro a Constituição Estadual, nunca a Constituição Federal. Eu estou falando aqui da ADI 347, tá? Então, anotem aí, façam suas anotações, ação direta de inconstitucionalidade 347. No julgamento dessa ADI 347, o Supremo, ele proferiu a seguinte decisão. Eu quero só ler aqui a emenda do julgamento para vocês. Olha só, é pacífica a jurisprudência do STF, antes e depois de 1988, no sentido de que não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Não. Então, se a discussão é a Constituição Federal, é lá para o Supremo Tribunal Federal. Se for uma lei municipal, será ajuizada uma ADPF, uma agressão de descumprimento do preceito fundamental. Se for uma lei estadual, depende, né? Se é uma lei estadual pós-88, será uma ADI. Se for uma lei estadual antes de 88, também uma ADPF. Mas em face, para contestar a lei federal, não cabe esta ação, tá? Então, essa ação do controle estadual, essa RI, essa representação de inconstitucionalidade, apenas no âmbito dos tribunais de justiça. Muito bem, esse era o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Segundo ponto, qual é o objeto desta ação? Leis ou atos normativos municipais ou estaduais. Tá bom? Então, essa ação, ela tem um objeto delimitado. Ela só vai servir para impugnar leis ou atos normativos estaduais ou, então, municipais. Muito bem, outro ponto importante. Nós temos uma pluralidade de ações do controle concentrado no âmbito federal. Então, nós temos a possibilidade, como já falamos várias vezes, o ajuizamento de uma ADI, de uma ação direta de inconstitucionalidade. Muito bem. É obrigatório que o Estado estabeleça na sua Constituição, na sua regulamentação, é obrigatório que os tribunais de justiça apreciem essa representação de inconstitucionalidade? Sim, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal, é uma norma de observância obrigatória. Então, é obrigatório que haja a existência, sim, da possibilidade do agizamento de uma representação estadual de inconstitucionalidade. Então, a ADI estadual, ela é obrigatória. Entretanto, existem outras ações do controle concentrado, que existem no âmbito federal. Então, por exemplo, nós temos a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ela é ajuizada, por exemplo, em casos em que nós temos uma insegurança jurídica muito grande, nós temos tribunais de diversas regiões do país decidindo de formas distintas. Então, um tribunal entende que a lei é constitucional, o outro tribunal entende que a lei é inconstitucional. Então, é ajuizada essa ADC exatamente para pacificar e para definir se realmente a lei é constitucional ou não. Uma outra ação que nós temos, a Ação Direta de Constitucionalidade, por omissão, quando o legislador tem o dever de atuar, a Constituição lhe estabelece, lhe impõe um dever jurídico de atuação e o legislador simplesmente, ele permanece inerte e aí deixa com isso de regulamentar muitos direitos fundamentais das pessoas. É uma outra ação do controle concentrado. A DPF, a Aguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, também é uma outra ação do controle concentrado. Agora, no âmbito estadual, é obrigatório que o Estado estabeleça todas essas outras ações do controle? Não, mas se o Estado quiser, ele pode fazer. Na Constituição Federal, só existe previsão expressa da ADI estadual, da representação de inconstitucionalidade estadual. Porém, nada impede, não existe nenhum impedimento em que o Estado possa, sim, sem problema nenhum, estabelecer uma ADC estadual, uma DPF estadual, uma ADO estadual, sem problema nenhum. As ações, as demais ações do controle concentrado podem ser estabelecidas sem problema nenhum. Agora, a ADI, ela é obrigatória, é norma de repetição obrigatória lá nos Estados. Outro ponto importante, legitimidade ativa. Quem são aquelas pessoas que podem ajuizar essa ação? Porque nós estamos falando de uma ação do controle concentrado, uma ação do controle aberto. Lá no controle difuso, qualquer pessoa pode arguir a inconstitucionalidade ou não de uma lei. Como é uma ação específica que será julgada pelo Tribunal de Justiça, não é qualquer pessoa que vai poder ter essa legitimidade de ajuizá-la. E aí, o que acontece? Nós tomamos como, por base, a Constitucional Federal. Lá na Constitucional Federal, no seu artigo 103, nós temos uma lista, nós temos um rol de legitimados que podem ajuizar a ADI Federal, a ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, nós temos uma lista de número bom, assim, de legitimados, como, por exemplo, o Presidente da República, a Mesa do Senado, a Mesa da Câmara do Congresso, os governadores, as Assembleias Legislativas, ou, no caso do DF, a sua Câmara Legislativa. Nós temos também o Procurador-Geral da República, confederações sindicais, entidades de classe de âmbito nacional, partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Enfim, nós temos uma série, um rol taxativo de legitimados que podem ajuizar essa ADI Federal. Só que a Constituição não fala nada com relação à ADI Estadual. A única coisa que ela diz é que haverá a RI, a ADI Estadual, e mais nada. Então, olha só, é obrigatório que o Estado, na sua Constituição, ela estabeleça os mesmos legitimados da ADI Federal? Não. Esse é o entendimento que já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal já disse, olha, não é obrigatório que o Estado estabeleça todos aqueles legitimados que existem para a ADI Federal. Inclusive, o Estado pode fazer o quê? Até incluir outros legitimados. Não tem problema. A única coisa que a Constituição proíbe é a legitimidade exclusiva a apenas um único órgão. Então, imagine a seguinte situação. Uma Constituição de um Estado X diz assim, Haverá a representação de constitucionalidade que poderá ser ajuizada apenas pelo governador do Estado? Não. Isso não pode. Então, se a Constituição fala assim, quem é legitimado para ajuizar a RI Estadual é o governador, e também o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público? Opa! Aí sim, nós estamos diante de mais de um órgão distinto. Isso pode. É isso que a Constituição Federal quer. Ela quer a pluralidade de legitimados. Então, o que a Constituição diz? Não pode haver legitimidade exclusiva de apenas um único órgão. Tem que ter sempre uma pluralidade de legitimados. Com base nisso, eu até trouxe para vocês alguns exemplos. Trouxe para vocês aqui a Constituição do Paraná, por exemplo, no seu artigo 111, a Constituição do Paraná, ela coloca aqui, de uma mesma maneira simétrica com relação ao modelo federal, ela coloca o governador do Estado, a mesa da Assembleia, o Procurador-Geral de Justiça, e aí ela inclui também o Procurador-Geral do Estado, que não está no âmbito federal, o AGU, o Advogado-Geral da União, não ajuíza a ADI federal, mas no âmbito dos Estados, ela pôde incluir sem problema nenhum, partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa também, e uma outra pessoa que está aqui, o deputado estadual. Então, olha só, na Constituição do Estado do Paraná, ela fala, partidos políticos com representação na Assembleia podem agir a ADI? Podem, mas individualmente, independentemente de representação, os deputados estaduais também podem fazer isso. Então, essa foi até uma questão que foi já submetida a julgamento do Supremo Tribunal Federal. Houve a previsão dos deputados estaduais como legitimados para o ajuizamento da representação de inconstitucionalidade, e o Supremo disse que isso é constitucional, isso não viola a Constituição de jeito nenhum. Então, até queria chamar a atenção para vocês, foi o Recurso Extraordinário 261.677, Recurso Extraordinário 261.677. Olha o que diz a emenda do julgado. Legitimação ativa de deputado estadual para propor a ação direta de inconstitucionalidade de normas locais em face da Constituição do Estado. Possibilidade. Então, esse foi um outro julgado bem interessante. Olha só, gente. Vamos agora para uma pergunta dos nossos telespectadores. O controle concentrado no âmbito estadual surgiu com a Constituição Federal de 1988? Ele surge com a Constituição de 1988. Nós temos um controle concentrado no âmbito da Constituição Federal já há muitos anos. Claro que, assim, como nós tivemos um processo de redemocratização mais forte a partir da década de 80, esse controle começa a ser mais efetivado realmente a partir da nossa Constituição de 1988. Mas nós já tínhamos mecanismos no âmbito federal. Agora, no âmbito estadual, realmente, esse controle concentrado, esse controle abstrato, ele vem com a Constituição de 1988. A Constituição de 1988, quando estabelece a federação, que não era uma novidade, nós já tínhamos a federação, mas ela reforça, realmente, essa autonomia dos estados com a Constituição de 1988 como um dos seus instrumentos, essa representação de inconstitucionalidade. Tá bom? Olha só, gente. Falamos já dos legitimados. Quem pode ajuizar? E existe um entendimento do Supremo, que também pode ser trazido aqui para o âmbito estadual. Só que nós temos que ter algumas cautelas, que são os chamados legitimados especiais. O Supremo Tribunal Federal, ele entende o seguinte. Existem alguns legitimados que eles precisam, necessariamente, comprovar uma coisinha chamada pertinência temática. Então, por exemplo, o Presidente da República pode ajuizar a ação? Pode, sem problema nenhum. O Governador de um Estado pode? Pode. Mas, para o Governador de um Estado impugnar uma lei federal ou uma lei estadual perante a Constituição Federal, quando ele ajuiza essa DI, ele tem que comprovar, ele tem que justificar que ele tem pertinência naquela causa. Então, não é só impugnar por impugnar. Então, essa justificativa prévia que o legitimado deve fazer é chamada pertinência temática. Então, alguns legitimados, principalmente do âmbito estadual, então os governadores de Estado, segundo o Supremo, as Assembleias Legislativas, com isso também a Câmara Legislativa do DF, as entidades de classe, de âmbito nacional, podem agirizar a DI Federal, desde que, claro, no interesse de serem associados e também confederações sindicais. E aí, nós acabamos levando essa regrinha também por controle estadual. Não existe nenhuma previsão, repito, na Constituição Federal, porém, nada impede que o Tribunal de Justiça exija essa pertinência temática dessas pessoas. Então, claro, no âmbito estadual, quem vai poder ajuizar uma RI é, por exemplo, uma federação sindical de âmbito estadual, seguindo o mesmo modelo paralelo à DI Federal. Essa federação sindical, ela só vai poder impugnar uma lei municipal ou estadual em face da Constituição Estadual se ela tiver o interesse de serem associados. Então, ela vai poder ajuizar, claro, sempre demonstrando a sua pertinência temática. Então, repito, isso aqui não é um posicionamento expresso do Supremo com relação às condições estaduais, mas é um conceito que a gente acaba pegando emprestado, muitas vezes, nada impede que um Tribunal de Justiça deixe de receber essa ação por falta de pertinência temática de um legitimado, que ela entende como legitimado especial, tá bom? Além da legitimidade especial, uma outra coisa bem importante é a questão da capacidade postulatória. Esse aqui também é um outro entendimento jurisprudencial e o Supremo entende o seguinte, que as pessoas jurídicas que são legitimadas a entrar com a ação lá na DI Federal, precisam entrar por meio de advogado. Quem são essas pessoas jurídicas? Então, anote aí, no âmbito federal, partidos políticos com representação no Congresso, as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Essas três pessoas, quando entram com a ação, elas só podem entrar por meio de advogado. O presidente da República pode entrar com a ação sem advogado? Pode, ele não precisa, ele não tem essa necessidade de comprovar a capacidade postulatória. Estes três entes que eu falei, obrigatoriamente precisam demonstrar a sua comprovação de capacidade postulatória, por meio de advogado, como? Com procuração, com instrumento. E lembrando que essa procuração, agora pegando aqui uma analogia à Lei 9868 de 99, que é a lei que regulamenta o procedimento da ação direta de constitucionalidade, essa procuração tem que ter poderes específicos, tá bom? Então, se nós formos levar isso para o âmbito estadual, estaríamos falando de quem? Partidos políticos com representação na Assembleia, se eventualmente houver a previsão expressa na Constituição do Estado, eles, por uma analogia, eles deveriam comprovar a sua pertinência temática, entidades sindicais de âmbito estadual e também algum tipo de entidade de classe de âmbito estadual, se houver a possibilidade, se houver a previsão na Constituição Estadual, de elas poderem ajuizar essa ação. Por uma analogia aí à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é razoável, se o tribunal exigir, não é obrigatório, mas se o tribunal, baseado nessa jurisprudência do Supremo, ele pode, eventualmente, exigir que haja a comprovação da capacidade postulatória. Bom, muito bem, gente, outra coisa importante, quais são as leis que vão ser objeto dessa lei estadual? Então, olha só, sempre leis estaduais e municipais, muito bem. E no âmbito do Distrito Federal, leis distritais também, tá? Não importa aqui se uma lei distrital, ela está trabalhando com assuntos municipais ou uma lei distrital de assuntos estaduais. Aqui não importa, porque o parâmetro é o quê? É a lei orgânica distrital. Então, aqui não importa. A lei distrital, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade estadual, de qualquer forma, seja uma lei distrital de assunto municipal ou de assunto estadual. Outra coisa, projeto de lei ou projeto de emenda, pode ser objeto de controle? Não. Geralmente, lembra que nós falamos, regra geral, o Poder Judiciário vai atuar repressivamente. Posteriormente, projeto de lei estadual ainda não é lei. Projeto de emenda à Constituição do Estado ainda não é emenda. Então, não pode ser ajuizada esta ação em face de projetos de leis municipais e estaduais ou projetos de emendas constitucionais. Agora, a emenda constitucional, sim. Então, nós temos uma emenda à Constituição daquele Estado, não tem problema. Esta emenda pode ser objeto de controle em face da Constituição Estadual, sem problema nenhum. Já pegando aqui uma analogia dos entendimentos passados, supremo, com relação à ADI Federal. Decreto do governador pode ser objeto de controle? Aí depende do tipo de decreto. Porque nós temos um decreto, que é o chamado decreto autônomo, que ele é permitido em pouquíssimas possibilidades. Então, aqui pegando uma analogia ao artigo 84 da Constituição Federal, os governadores, os prefeitos, eles podem, por meio de decreto, fazer o quê? Extinguir um cargo público quando vago, ele também pode fazer isso, ou eles podem editar um decreto fazendo uma reorganização dentro da administração pública na sua esfera de competência. Esses decretos são chamados de decretos autônomos. Eles têm previsão na Constituição. Se houver previsão expressa na Constituição Estadual, e o governador editar esse tipo de decreto, esse decreto, como tem previsão direta, é uma norma, é um ato normativo primário, ele pode ser objeto de controle, sim. Agora, decretos executivos, um decreto que tem basicamente, não inova no mundo jurídico, ou não traz uma situação abstrata, traz uma situação concreta, não tem porquê ser objeto de controle de constitucionalidade. Por exemplo, vamos imaginar que a lei estadual de um determinado Estado, diga o seguinte, olha, existe a possibilidade de exoneração do servidor público estadual de ofício. Se esse servidor está em estágio probatório, de ofício, se ele pede, desculpa, de ofício não, a pedido. Então, vamos imaginar, na lei estadual diz assim, O servidor que não tem estabilidade a pedido, pode ser pedido por, pode ser pedido para ser exonerado? Pode. Vamos imaginar que isso aconteça. Olha, o servidor vai lá, faz o seu pedido de exoneração, e, algum tempo depois, o governador edita um decreto dizendo, olha, estou exonerando este servidor estadual aqui, com base na lei estadual X. E aí, o servidor se arrepende, não devia ter feito isso, não devia ter pedido a exoneração. Aí, o que ele faz? Entra com o mandado de segurança, pedindo a anulação daquele decreto, com base na inconstitucionalidade. Não, este decreto viola a Constituição Estadual. Viola nada. Não viola nem a lei estadual. O que dirá? A Constituição Estadual. Esse decreto teve como fundamento o quê? A lei, a lei estadual, e não a Constituição de uma forma direta. É aquilo que nós trabalhamos em aulas passadas, né? É uma inconstitucionalidade indireta. O decreto executivo, que tem esse cunho apenas de executar, facilitar o entendimento da lei, não sofre controle de constitucionalidade. O que ele pode fazer é sofrer um controle de legalidade. Agora, o decreto autônomo, esse sim, se houver, é possível também. Medidas provisórias estaduais e municipais podem ser objeto de controle? Pode. Nossa, Tiago, mas uma medida provisória, ela pode existir? Existe isso, medida provisória estadual municipal? Olha só, gente, a Constituição Federal não fala nada sobre medidas provisórias estaduais e municipais. Ela só fala sobre o procedimento de medidas provisórias do âmbito federal, que são aprovadas pelo Congresso Nacional, depois que são editadas pelo Presidente da República. Porém, a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte, que se houver previsão expressa na Constituição do Estado ou na lei orgânica do município, medida provisória pode acontecer. Então, por motivos de relevância, urgência, de competência estadual, o governador pode dar uma medida provisória, se houver previsão na Constituição estadual. A mesma coisa com o prefeito, pode dar uma medida provisória municipal, se houver previsão na lei orgânica. Então, essa medida provisória, como tem previsão direta na Constituição do Estado, se for o caso, ela pode ser, sim, objeto de representação estadual de inconstitucionalidade. Tá bom? Então, medidas provisórias, se houver previsão clara na Constituição estadual, pode ser objeto, sim. Tá bom? Outra coisa muito importante é o princípio da indisponibilidade da ação. Isso quer dizer o quê? O legitimado, quando a juíza, não pode mais desistir do pedido. A ação vai correr até o fim. Não cabe desistência do pedido. Princípio da indisponibilidade da ação. Tá bom? Aqui a questão é séria. Nós estamos discutindo a violação da Constituição Federal, uma matéria em constitucionalidade, uma matéria de ordem pública, não cabe desistência do pedido. Tá bom? O princípio da indisponibilidade da ação. Outra coisa importante, não existe prazo decadencial, também não existe prazo prescricional para que esta ação seja ajuizada. Lembrando que nós estamos diante de um processo objetivo. Essa ação do controle concentrado, ela não segue todas as regras do processo normal, do processo objetivo. E essa é uma dessas regras. Não tem prazo prescricional. A lei já existe há 15 anos, pode ser impugnada a qualquer momento. Tá bom? Agora, vamos a mais uma pergunta. O procurador da Assembleia Legislativa pode defender a lei questionada na representação de inconstitucionalidade? Boa pergunta. Olha só, o procurador da Assembleia Legislativa, o órgão que elaborou a lei, pode defender a constitucionalidade durante uma representação? Pode. Então, olha só, gente, seguindo o modelo federal, o que vai acontecer? Lá no modelo federal, a Constituição diz que o advogado da União, ou seja, o advogado geral da União, ele sempre vai atuar nas ações diretas de inconstitucionalidade como um curador da lei. Ele sempre vai defender a constitucionalidade da lei. Essa é a atuação do advogado geral da União. Entretanto, a jurisprudência do Supremo tem flexibilizado essa regra. Porque, imagine, vamos imaginar que foi ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal para impugnar uma lei que já foi declarada inconstitucional dentro de um recurso extraordinário. Então, quer dizer, já teve uma manifestação prévia do Supremo pela inconstitucionalidade. Aí o advogado geral da União, mesmo assim, vai ter que defender que aquela lei já é constitucional. Então, e outra, existem algumas leis que são tão escancaradamente inconstitucionais que se o advogado geral da União acaba defendendo a constitucionalidade, assim, por uma obrigatoriedade, não dever de ofício, acaba violando a... Só essa defesa dessa constitucionalidade, por si só, já é uma inconstitucionalidade. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele diz o seguinte, olha, essa regra da Constituição, ela vai ser relativizada. Hoje, o Supremo dá uma maior autonomia para que o advogado geral da União, ele defenda, de acordo com o seu livre entendimento. Agora, o procurador geral, da mesma forma lá na DI estadual, o procurador geral do Estado, a princípio, vai defender a constitucionalidade da lei. Mas não só o procurador geral do Estado, o procurador geral da Assembleia pode também defender a constitucionalidade da lei? Pode. Nós temos várias constituições estaduais que falam isso, tem essa previsão. Algumas condições falam, olha, o procurador geral do Estado ou o procurador da Assembleia Legislativa será citado para defender, para ser um curador, para defender a constitucionalidade daquela lei ou ato normativo em face da Constituição Estadual. O que acontece na prática é que muitas procuradorias estaduais hoje já estão se valendo deste entendimento do Supremo para agir de acordo com o seu livre convencimento. Então, muitos procuradores estaduais falam o seguinte, bom, se no âmbito federal o AGU pode agir de acordo com o seu livre convencimento e pedir a inconstitucionalidade da lei, eu também, procurador do Estado, como um defensor da ordem jurídica, também, se for o caso, posso me manifestar pela inconstitucionalidade. E isso tem sido admitido em alguns tribunais. Então, a gente pega emprestado os conceitos da jurisprudência do Supremo na DI Federal, a gente acaba aplicando também a essa representação de constitucionalidade. Existe essa possibilidade autorizada por uma questão mais jurisprudencial. De acordo com o texto da lei, muitas constituições, aliás, na verdade, apenas repetem o texto da Constituição Federal, dizendo que o procurador-geral do Estado vai ser um curador do texto. Mas, na prática, muitos procuradores acabam se valendo desse entendimento jurisprudencial e agindo com uma certa autonomia, tá bom? Gente, outra coisa importante. Se a lei for revogada no meio do processo, o que vai acontecer? Regra geral, extingue-se a ação. Se a lei é revogada no curso do processo, perdeu o objeto. Então, esse é o entendimento predominante lá no Supremo. Agora, se por um acaso a corte entender, em casos excepcionais, que a revogação daquela lei aconteceu apenas por uma manobra de fraude processual, a corte pode entender que é um caso de fraude processual e mandar a ação seguir. Então, regra geral, lei que é revogada extingue a ação porque perdeu o objeto. Entretanto, se a corte entender que se trata de uma fraude processual, ela pode determinar o segmento do feito, tá bom? Então, olha só, gente, o procedimento da RI estadual, ela vai seguir basicamente o mesmo procedimento da DI Federal. Então, é necessário que nós tenhamos a leitura da Lei 9868, de 1999, essa lei que regulamenta o processo, até porque não existe uma lei regulamentando todo o procedimento das ADIs estaduais. Então, vários institutos, vários mecanismos dentro dos estados, a gente acaba pegando emprestado dessa Lei 9868. Então, por exemplo, o legitimado entra com a ação impugnando a lei, ele deve reproduzir o dispositivo, então ele deve colocar lá uma cópia de todo, na íntegra, o ato normativo ou a lei que está sendo impugnada em face da Constituição Federal. Se for caso de comprovação de capacidade postulatória, tem que ser anexada à procuração do advogado, lembrando, com poderes especiais. E aí, o que vai acontecer? Esse processo vai ser distribuído para um relator, então um dos desbragadores do Tribunal de Justiça vai ser responsável pelo julgamento, pelo julgamento não, pelo relatório do caso. E o relator, quando receber a ação, se ele entender que aquela ação está inepta, não tem fundamentação, ou não existe possibilidade jurídica do pedido, não tem fundamentação, enfim, se ele entender que a inicial não preenche os requisitos básicos, ele pode indeferi-la. Então, o desembargador relator pode indeferir a petição inicial. Só que o que acontece? Deste indeferimento da petição inicial, pode ser manejado um recurso, que nós chamamos de recurso de agravo. Então, vai ser manejado um recurso de agravo no prazo de cinco dias para o pleno do tribunal. Agora, se o pleno não conhecer a ação, não admitir o início do processo da ação, aí, dessa decisão do pleno, nós não temos recurso. É uma decisão irrecorrível, tá bom? Muito bem. Gente, olha só, após isso, o relator vai pedir que a autoridade, se for, por exemplo, uma lei estadual, vai pedir manifestação na Assembleia Legislativa para que preste esclarecimentos, para que preste informações inerentes àquele ato que está sendo impugnado. Uma outra coisa que pode acontecer é a concessão de uma medida cautelar. Isso acontece, isso, aliás, é muito comum em representações de inconstitucionalidade no âmbito estadual. E ela acontece da seguinte forma. Olha só, da mesma forma que nós temos lá uma medida cautelar numa ADI federal, o que vai acontecer? Essa cautelar, ela vai ter a finalidade, o quê? De suspender a lei até que o processo termine, né? Até o final do processo, aquela lei pode ficar com os seus efeitos suspensos. Isso pode ser determinado pela corte. No âmbito federal, o que acontece? Por mais que seja uma cautelar, tem que se respeitar a cláusula de reserva de plenário. Então, lá no Supremo, é assim que funciona. Somente pela maioria absoluta, ou seja, somente pelo voto de seis ministros, é que pode ser concedida uma medida cautelar, suspendendo a eficácia da lei. Isso pode acontecer na ADI estadual? Pode, isso pode acontecer na ADI estadual. Só que o que vai acontecer? Na ADI estadual, o pleno do tribunal pode se juntar e por maioria absoluta conceder essa liminar? Pode. Mas na prática, nós temos alguns estados, eu já vi em algumas ações, o próprio relator, ele deferir ou indeferir a suspensão sem a maioria absoluta do pleno daquele tribunal. Lembrando que nós não temos uma legislação que regulamente a ADI estadual, pegamos os institutos emprestados, mas cada estado vai se apropriar da melhor forma possível. Pode acontecer do estado respeitar a mesma regra no âmbito federal, mas eu já vi na prática, sim, o relator do Tribunal de Justiça, o desembargador, ele fazer o que? Deferir ou indeferir monocraticamente o pedido de suspensão da lei. A única possibilidade dessa decisão monocrática no âmbito federal é quando o Congresso, o Congresso não, o Tribunal, ele está de recesso. No período de recesso, se houver um motivo assim de urgência, o relator pode conceder essa cautelar, sim, e essa cautelar deve ser quando voltar do recesso, o Tribunal, ser referendada pelo plenário, mas essa é uma regra do controle federal. Muitos estados acabam não usando essa regra e aí, na maioria das vezes, o próprio relator acaba definindo ou indefinindo o pedido de suspensão ou não. Teremos também a possibilidade de participação do Procurador-Geral da Justiça, aliás, não só uma possibilidade como uma obrigatoriedade. O membro do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, ele acaba sempre dando a sua opinião em todas as representações de inconstitucionalidade. Então, é isso que vai acontecer porque ele é um custos-leges, ele é um fiscal da lei, ele vai dar um parecer, ele vai dar um parecer com a sua opinião jurídica sobre o assunto. E aí vem aquela pergunta, o parecer do PGJ vincula os desembargadores? Não. O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é um parecer meramente opinativo, ele não tem esse condão de vincular o voto dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Claro que muitas vezes na prática os próprios desembargadores não tinham percebido de repente algum ponto que o Ministério Público levantou e acabam acatando. Mas, isso aí é uma discricionariedade do julgador. Se o desembargador do Tribunal de Justiça vai acatar ou não o parecer do PGJ, aí é um ato discricionário dos membros do Tribunal de Justiça. Tá bom? Além da atuação do Procurador-Geral de Justiça, nós temos atuação, como eu já falei para vocês, do Procurador-Geral do Estado, advogado do Estado, que em muitas conções estaduais, atua como curador da lei, mas hoje, diante de uma evolução na jurisprudência, já tem uma certa liberdade de atuação. Tá bom? Gente, uma outra possibilidade bem interessante que pode ser atribuída aqui no controle estadual, sem problema nenhum, é a possibilidade do chamado Amicus Curi, tido como o amigo da Corte, então, em alguns casos, o Poder Judiciário, a Corte, ela está julgando alguma situação que não é só jurídica, mas também social, econômica, que vai ter uma repercussão muito grande na sociedade, ou, às vezes, algum tipo de questão que extrapola apenas o âmbito jurídico, e ela precisa ter um conhecimento um pouco mais técnico sobre a questão, então pode algumas instituições, algumas entidades contribuir para a discussão e atuar, entre aspas, no processo como um amigo da Corte, porque, regra geral, não se admite intervenção de terceiros, assistência, isso aí não se admite, mas existe essa possibilidade, essa figurinha do chamado Amicus Curi, ou o amigo da Corte. Esse amigo da Corte, geralmente, é uma pessoa jurídica, o Supremo, geralmente, não admite pessoas físicas atuando como amigo da Corte. E uma outra possibilidade também é a promoção de audiências públicas, debates públicos, chamar a sociedade antes da decisão da Corte, antes da decisão do Tribunal, exatamente essa possibilidade de ouvir a sociedade e ver quais são os eventuais efeitos positivos e negativos daquela decisão que ainda vai ser dada. Então, a possibilidade da realização de uma audiência popular, ela é bem interessante. Bom, chegou no final da ação, o que vai acontecer? O relator fez o seu relator, coloca em pauta e o tribunal vai julgar a RI. Muito bem. Para que o pleno declare a inconstitucionalidade daquela lei, o que vai ser necessário? lembrando, maioria absoluta, cláusula de reserva de plenário, somente pela maioria absoluta que pode o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de uma lei, não importa se essa lei é inconstitucional no âmbito estadual, inconstitucional é inconstitucional. então só por maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça é que uma lei municipal ou estadual será declarada inconstitucional em face da Constituição do Estado. Lembrando que nós estamos diante de uma ação do controle concentrado, então essa decisão da RI estadual ela tem efeitos erga hominis, ela tem efeitos para todos e além disso ela também vai ter efeitos retroativos. A lei vai ser considerada inconstitucional desde a sua origem. Então, se ela vai ser declarada inconstitucional desde a sua origem, essa é a primeira premissa. Agora, o que pode acontecer, até por uma analogia à DI federal, é que o Tribunal de Justiça chega à seguinte conclusão, olha, essa lei já está em vigor há tantos anos, dar efeitos retroativos vai dar um problema danado. Então, por questões de segurança jurídica, o Tribunal de Justiça pode modular os efeitos? Claro que pode. Então, o Tribunal de Justiça pode eventualmente trazer, tudo bem, essa lei é inconstitucional, mas os efeitos só vão começar a gerar daqui para frente ou daqui a seis meses sem problema nenhum. A modulação de efeitos ela é possível, por uma analogia também ao procedimento lá da lei 9868 de 1999. Tudo bem? Então, olha só, gente, vamos a mais uma pergunta? A omissão da Constituição Estadual impede o Tribunal de Justiça de julgar lei sobre norma de repetição obrigatória? Pergunta interessantíssima. Olha só o caso, isso aqui já foi julgado pelo Supremo. uma lei municipal viola a Constituição Estadual. Por quê? Aquela norma da Constituição Estadual também viola a Constituição Federal e é norma de repetição obrigatória. Só que o Estado não colocou expressamente, apesar de ser uma norma de repetição obrigatória, o Estado, a Assembleia Legislativa não colocou na Constituição do Estado o que? De forma expressa. pode ser ajuizada uma representação de inconstitucionalidade contra essa lei? Pode. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o que importa é que seja uma norma de repetição obrigatória. Se é uma norma de repetição obrigatória, por mais que ela não esteja expressa na Constituição Estadual, ela está lá, implicitamente, mas está. Então, aquela lei municipal ou estadual pode ser ajuizada em face da Constituição Estadual, se for uma norma de repetição obrigatória, por mais que não esteja colocada de forma expressa na Constituição Federal. Tá bom? Temos aqui, até anotem esse julgado, um julgado bem interessante, é o Recurso Extraordinário 598016, Recurso Extraordinário 598.016 do Supremo Tribunal Federal. Tá bom? Lembrando que a solicição tem efeitos vinculantes, obriga todo o Poder Judiciário Estadual e também a Administração Pública Estadual e Municipal, direta e indireta. Muito bem. Olha só, gente, eu queria trazer aqui para vocês mais um ponto super importante. O Tribunal de Justiça declarou uma lei inconstitucional com base na Constituição Estadual. Muito bem. Cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal? Regra geral, não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O que eu falei lá no comecinho da aula? O guardião da Constituição Estadual é o Tribunal de Justiça. Quem tem competência para, quem vai ser a última autoridade sobre Constituição Estadual será o Tribunal de Justiça. Quem tem a última palavra sobre Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Então, você lembra daquela regrinha, roupa suja a gente lava dentro de casa. Se a lei está ferindo a Constituição Estadual, quem vai decidir numa RI é o Tribunal de Justiça. A única possibilidade de haver um recurso extraordinário é exatamente nessa situação que nós acabamos de falar. Se for uma norma que está violando a Constituição Estadual, porém, esta norma da Constituição Estadual, é uma norma de repetição obrigatória, lá da Constituição Federal, aí sim, nesse caso, também está havendo uma violação à Constituição Federal. Por quê? Porque é uma norma de repetição obrigatória. E aí sim, existe a possibilidade de recurso extraordinário. Tá bom? Então, recurso extraordinário em sede de representação de constitucionalidade, só se for uma norma estadual, que é repetição obrigatória lá da Constituição Federal. Neste caso, se o Supremo em sede de recurso extraordinário declarar aquela lei inconstitucional, não haverá a necessidade de o Senado Federal editar uma resolução. Esta decisão do Supremo em sede de recurso extraordinário já tem eficácia erga hominis. Por quê? Porque nós estamos falando de uma situação de controle concentrado. É um recurso extraordinário sim, mas é um recurso atípico dentro do controle concentrado. Então, como é controle concentrado, se o Supremo chegar à conclusão de que é uma lei inconstitucional, não precisa do Senado editar aquela resolução. E um último ponto que eu queria aqui trabalhar com vocês é a questão das ações simultâneas. Então, vamos imaginar o seguinte, uma lei está violando a Constituição do Estado e, ao mesmo tempo, viola a Constituição Federal. No âmbito do Estado, foi ajuizada uma representação de inconstitucionalidade. Porém, também foi ajuizada uma ADI lá perante o Supremo Tribunal Federal, porque, afinal, aquela lei ela está violando ambas as Constituições, tanto o Estadual quanto o Federal. O que acontece? Nessa situação, claro que o guardião da Constituição Federal é o Supremo. Então, não adianta o Supremo falar uma coisa e o Tribunal de Justiça falar a outra. Então, o que vai acontecer? Nesta situação, suspende-se a ADI Estadual e a ADI Federal segue o seu rumo. Se o Supremo chegar à conclusão de que aquela lei viola a Constituição Federal, não tem porquê continuar o prosseguimento da ADI Estadual. A ADI Estadual vai perder o seu objeto. Agora, se o Supremo chegar à conclusão de que aquela lei não viola a Constituição Federal, muito bem, não viola a Constituição Federal, mas pode ser que viole ainda a Estadual. Então, se o Supremo diz que a lei a nível de Constituição Federal é constitucional, quando acabar o trâmite dessa ação federal, a ação estadual vai seguir o seu trâmite normalmente perante o Tribunal de Justiça. Tá bom? Gente querida, basicamente, estes eram os principais pontos que eu queria trabalhar com vocês dessa representação de constitucionalidade. Um penúltimo ponto bem importante, lembrando que a lei orgânica do Distrito Federal é manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Então, o que vai acontecer? Cabe representação de inconstitucionalidade em face de lei orgânica distrital? Sim, cabe representação de inconstitucionalidade em face da, não da Constituição Estadual, da lei orgânica distrital. entretanto, não cabe representação de inconstitucionalidade em lei orgânica municipal. Uma lei municipal se viola, a lei orgânica municipal é controle de legalidade, não existe essa ação do controle concentrado no âmbito municipal, apenas no âmbito federal e estadual. É o entendimento pacífico do Supremo, lei orgânica não está acima das demais leis municipais, tá bom? Por quê? Porque ela não é considerada manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Então, a única lei orgânica que pode ser parâmetro de controle de constitucionalidade é a lei orgânica do Distrito Federal, porque ela tem status de Constituição Estadual. Tudo bem? Meus queridos, chegamos ao fim desse curso do Saber Direito. Então, vocês podem ver o seguinte, nessa aula, nós procuramos trabalhar exatamente todos esses pontos da representação de inconstitucionalidade, sempre pegando aqueles pontos em que se aplicam das ADIs federais para as estaduais, os seus legitimados, os efeitos da decisão, a atuação do Procurador-Geral de Justiça e também a atuação do Procurador-Geral do Estado e algumas particularidades de possibilidade ou não de recurso dessa decisão. Eu quero agradecer à TV Justiça pelo espaço que está proporcionando a nós para mostrar sempre um pouquinho do nosso trabalho. Gostaria, espero ter contribuído um pouquinho nos estudos de cada um de vocês, trazendo um pouquinho mais de informações a respeito desse tema que é tão interessante. Tá bom? Eu me despeço, bons estudos e, eventualmente, até o próximo curso. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br